Seção 4ª. Do Diário Oficial Eletrônico. Artigo 100. A administração implantará Diário Oficial Eletrônico, disponibilizado em site da Rede Mundial de Computadores, para publicação de atos administrativos e comunicações em geral. § 1º. O site e o conteúdo das publicações veiculadas pela Diário Oficial Eletrônico deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma de disposição legal específica. § 2º. A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei. § 3º. Considera-se data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Oficial Eletrônico. § 3º. A publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da Diário Oficial Eletrônico. § 4º. A publicação o primeiro dia útil ao da disponibilização da Diário Oficial Eletrônico.